Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com a minha amiga, a Patrícia, né? A Patrícia Michele, ela é esteticista na empresa, a Clínica Estética de Corpos. Essa clínica eu frequentei um bom tempo, né? Estética e Bem-Estar. Ali tem profissionais maravilhosos, então, pra vocês. E hoje nós vamos falar, então, do nosso rostinho, né? Tem como você cuidar em casa, sabia? E ela vai falar sobre isso. Então, é os cuidados diários que auxiliam na prevenção de envelhecimento, que você pode fazer em casa, tá bom? Aqui tem bastante perguntinhas. Conforme vai dando, a gente vai fazendo as perguntas pra ela. Boa noite, tudo bem, minha linda? Boa noite, Tamir. Eu estou bem. Você também está bem? Estou ótima. Faz uns 4, 5 anos que a gente não se vê, eu acho. Isso mesmo. Fizemos essa conta aqui rapidinha. Aí nós nos demos conta de como que realmente o tempo passa, né? Verdade. Eu, quando... A última vez que eu te vi, você praticamente estava recém-casada, né? E hoje já está aí com gêmeas. Sim, hoje eu tenho as gêmeas. Um beijinho pros meus amores, pra Rafa e pra Gabi. Amores lindos. É, a Gabriele e a Rafaela. E o papai? Papai Júnior. Senão ele vai ficar chateado. Vai ficar chateado, né? Que ele está lá cuidando das meninas, né? Pra poder sair. Pra poder sair, elas estão com 3 anos e meio, Tamiris. Meu pai, passa. Quando ela falou, eu falei assim, oi, você não quer vir no programa? Eu disse, sim. Daí, conversamos um pouquinho e ela falou que tinha gêmeos. Eu disse, nossa, que bênção de Deus. Então vamos falar a respeito, né? Desse tratamento que a gente pode fazer em casa, né? Sim. Os cuidados diários que auxiliam na prevenção do envelhecimento em casa. Porque muitas mulheres dizem, ah, eu só fico em casa, eu não preciso tratar nada. Pra quê? Tem muitas mulheres que falam isso. Pra que tratar? Só fico em casa. Mas panela, tanque. Então, mas a panela e o tanque gera um calor voltado pra nossa pele. Que já é um dos primeiros, assim, vilões contra o envelhecimento da nossa pele. Pois é. É aquela dona de casa que gosta de varrer uma calçada naquele sol bem quente, né? Ou, vamos falar assim, período ali de almoço, depois de 11 horas da manhã, uma hora da tarde. Então, dentro da nossa casa, nós temos muitos fatores que podem contribuir pro nosso envelhecimento. Porém, também temos, assim, recursos que se a gente usar mesmo estando em casa, a gente vai ter o quê? O envelhecimento saudável. Então, assim, quando a gente acorda, quem tem o hábito de aplicar um bom protetor solar? É o primeiro, assim, algo simples que nos ajuda muito. Ajuda. Mas o protetor, será que eu vou aplicar ele de manhã e ele vai estar até o final do dia com proteção? Não, né? Então, a gente precisa reaplicar depois na hora do almoço. Eu tô fazendo um alimento ali no fogão. Aquele vapor que tá subindo da panela. Eu vou abrir o forno. Então, tudo isso, se o meu rosto não tá protegido, vai favorecendo para o envelhecimento e também pro surgimento de algumas manchinhas. Quem tem já uma predisposição. Então, um bom protetor solar. A mulher, quando a gente se maquia, a gente tem que remover a nossa maquiagem. Porque esse resíduo, esses pequenos corpinhos que ficam ali na pele de partículas, né? Na verdade, que surgiu a palavra aqui. As partículas da base, do pó, eles vão se acumulando. E o que vai acontecendo? A sujeirinha da nossa pele vai aumentando. Então, pra isso, favorece um aumento da oleosidade. Os poros fecham, né? Isso. Os cravos vão aumentando, vai surgindo uma espinha aqui, a outra ali. Aí, a gente tá ali paradinha, vai lá e cutuca. O que que vai acontecer? Inflama. Vai inflamar, vai gerar uma manchinha naquele local. Então, uma pele com um bom sabonete. Hoje, nós temos várias espumas de limpeza que a gente pode estar adquirindo. Tanto nas drogarias, ou pedir pra uma farmácia de manipulação fazer. Com composições boas. Então, hoje temos recursos. Então, uma espuma de limpeza. Um bom protetor solar que não seja oleoso, né? Principalmente quem tem uma pele mista e oleosa. Porque quando se fala em filtro solar, ainda muitos lembram do quê? De um sandal, né? Daquele sandal, aquela textura grossa na pele. E hoje, não. A tecnologia cosmética evoluiu muito. Eu sempre falo, avançou bastante. Nós temos tanto bloqueadores, bronzeadores maravilhosos. Sim. De boas marcas. De boas marcas, composição. Então, assim, procure alguém sempre pra estar te orientando. Igual se você compra numa farmácia, procure o seu farmacêutico, né? Você tem a habilidade no seu dia a dia? Você frequenta uma clínica de estética? Pede pro profissional que te atende indicar qual o melhor produto pra sua pele. Então, assim, é uma espuma de limpeza. Não use o sabão em pedra que você vai tomar banho pra lavar o seu rosto. Então, deixe sempre separadinho ali. Um produto de limpeza, um protetor solar, um hidratante. Hoje, nós temos cosméticos hidratantes que vão proteger contra a luz azul. Então, quem não fica no celular hoje, né? Quem trabalha agora o home office, tá super em alta. Trabalho diretamente no computador. Então, ah, eu tô em casa, eu não vou usar filtro solar porque eu não vou estar no sol. Mas a luz azul também mancha a nossa pele. Também envelhece. Então, há hoje recursos e fáceis que a gente pode estar tendo lá na nossa casa. Não adianta ter dez produtos e não usar. Então, é preferível que você esteja dois, três corretos, mas que você faça o uso diário. Exatamente. E é bom cuidar, né, gente? Porque é automático. Você vai pro banheiro, você... O seu sabonete, você... Tem gente que lava até o cabelo já com o sabonete. O mesmo vai tudo pra cabelo, rosto, corpo. E assim vai. Eu já vi muitas situações assim. Ah, o Gui tá lá, já tô lavando o cabelo, já tô lavando o rosto. Mas não, o pH desses produtos... Então, assim, um produto cosmético, ele é determinado pelo pH. Então, o pH, ele pode ser um pouquinho mais ácido ou um pouquinho mais alto. Uma pele não é igual a outra. Isso, uma pele não é igual a outra. Então, uma pele oleosa, eu tenho que usar um produto que esteja um pH um pouquinho mais baixo. Porém, se estiver baixo demais, vai ressecar. Então, por isso que existem as espumas hoje, que estão muito em alta. Pra você estar usando, que faz a limpeza e devolve a hidratação natural. Uma pele seca. Ela tem que procurar um produto de limpeza que dê emoliência. Que leve ativos que vão manter essa barreira ali de hidratação natural que a nossa pele tem. E como eu sempre falo, a água é fundamental, né? Super. Então, assim, não adianta você ter também um melhor produto, a melhor composição, se você não consegue tomar, vamos falar assim, 2 litros, né? Que a gente ouve muito falar 2 litros. Claro que hoje já tem cálculos que podemos fazer pra ver se realmente você precisa de 2, 3, 2 litros e meio. Mas precisa contribuir com essa hidratação interna. Nós sempre temos os nossos cremes, né? Agora, se eu for lá na clínica, né? Da Patrícia falar assim, olha, eu gostaria que você examinasse minha pele, ver como é que está a minha pele. Daí a Patrícia falar assim, mas quais são os cremes que você está usando? Porque tem o creme do dia, tem o creme da noite, né? Os hidratantes. Porque muita gente acha que por ser a noite, é só lavar o rostinho, lavar bem a pele e dormir sem nada. Porque acha que é assim que a pele vai descansar. Sem nada. Então nós vamos saber disso. E ela, na clínica, vai dar as dicas pra você também. Isso. Isso mesmo, Tamires. Além do cuidado em casa, hoje, nós temos vários recursos. Além de uma simples... Porque muitas pessoas acham que o tratamento estético fica só na limpeza de pele. Isso. Então assim, a limpeza de pele, eu brinco, que é como a gente vamos arrumar a nossa casa. Limpar a nossa casa. É o primeiro procedimento. Então, através de uma limpeza de pele, o que a gente consegue visualizar? Se essa pele, ela tá com flacidez, se ela tem um melasma, se é uma pele que tem alguma irritaçãozinha a mais, que é uma pele mais sensível. Então, a partir daí, a gente vai fazer uma avaliação. Então, o que eu tenho de recurso pra oferecer? Hoje, nós temos a radiofrequência, que é um equipamento que gera um processo inflamatório controlado, aonde vai me favorecer pra uma redução da flacidez. Nós temos o microagulhamento, que é onde realiza... São pequenas infusões que a gente faz na pele, colocando ativos cosméticos pra aumentar a penetração desse ativo. Também vai me favorecer o quê? Uma pele mais lisa, com vício e também pra redução de linhas finas e pra flacidez, também pra ter um fortalecimento. Além disso daí, hoje, nós trabalhamos com o jato de plasma ou eletrocautério, que é uma outra técnica local e algumas regiões, igual pálpebra, dá pra trabalhar pra melhorar a flacidez. Dá pra trabalhar os sucos. E no dia a dia, o que a gente chama de revitalização. A nossa pele precisa o quê? De afinamento controlado. Então, como que eu consigo um afinamento? Através dos ácidos que a gente vai estar usando nessa pele. Não promover processos inflamatórios intensos, descamações intensas, não. Tudo de uma forma assim. Eu vou retirar, mas eu vou colocar. O que eu vou colocar ali? Eu vou colocar um aminoácido, eu vou colocar um produto pra fazer uma hidratação um pouquinho maior. Então, é um controle, sabe? E com isso, a pele ganha esse vício, esse ar de naturalidade. Ai, que bom. Agora, o jato de plasma, agulhas, como que é? Não, o jato de plasma ou eletrocautéreo, na verdade, é como se eu fosse fazer várias lesõezinhas, várias pequenas queimadurinhas. Injetando? Não. Ele fecha uma corrente elétrica, sabe? Então, é uma carbonização. Então, essa ponteira, eu quase vou encostar ela na pele e quando ela fecha um campo elétrico, ela solta uma faísca. Então, eu vou fazendo vários pontos mesmo de faíscamento e ali eu vou gerar casquinhas. Essas casquinhas, no processo geral dele, é de 7 até 10 dias pra aquela área recuperar. E como a pele foi lesionada, o meu corpo tem que trabalhar pra recuperar essa lesão. Por isso que eu consigo uma melhora da elasticidade e mais firmeza na pele. Olha só que bacana, gente. Quantas novidades. Temos, temos tração cíclica, tá? Então, assim, é um outro processo também que eu já venho trabalhando. São ferramentas que a gente trabalha a fáscia muscular. Então, até eu brinco, parece que agora a gente é mecânica, tá? Eu tenho várias pecinhas lá pra estar tracionando. Então, nós vamos trabalhar as nossas camadas de pele, principalmente a fáscia muscular, de dentro pra fora. Então, são muitos recursos que agora é disponível pra gente estar agregando e não é só uma técnica. Porque muitas vezes a pessoa vem nos procurar e ela quer só um determinado tratamento. Mas não. Eu preciso fazer o quê? Um conjunto de técnicas pra entregar um resultado. Ela diz que pra ter um bom resultado não é de fora para dentro. É de dentro para fora. De dentro pra fora. Então, mas... Analisa se não tem lógica. É uma soma. E além disso, tem outros fatores que tem que andar junto. Porque eu vou dar o estímulo. Eu brinco que 50% é meu trabalho e 50% a cliente em casa. Porque passar creminho, entre aspas, é fácil, né? A gente só passa. Mas o meu trabalho é fazer justamente isso. Trabalhar superfícies mais internas pra que essa superfície que foi trabalhada venha trazer um bom resultado externo associado com o meu cuidado do dia a dia. Porque o estímulo, ele não pode ser feito só uma vez. Eu tenho que fazer esse estímulo, mas todos os dias eu tenho que conservar ele. É verdade. Agora, o cuidado com o rosto tem que ser redobrado. Porque esta parte, ela está exposta o tempo todo. O rosto e o pescoço. Rosto e o pescoço, exposto o tempo todo. Então, assim, o filtro solar, mas vamos falar o básico, né? Que é o primeiro. Ele não pode ser aplicado só aqui. Só até aqui. Mas sim. Colo. Colo. As mãos. Braços. Não. As nossas mãos. O que fica exposto, né? O que fica exposto. Nós temos que aplicar. Igual, principalmente, quem dirige muito. Hoje nós temos as luvinhas com filtro solar. Filtro solar não fica na mão porque a gente mexe muito com água, lava. Vamos adquirir uma luvinha, colocar. Então, tudo isso ajuda. Então, é uma harmonia. É o nosso rosto, nosso pescoço, nosso colo e nossas mãos. Isso aqui entrega o nosso envelhecimento. Verdade. As manchinhas, marronzinhas que aparecem na mão, dizem que são manchas de idade. Isso. Na verdade, é assim. É a idade mais a ação do calor, né? Que nós tivemos ali. Que é algo que incomoda muitas mulheres e homens também. Que incomoda muito. Um exemplo, uma cozinheira. Ela, se ela manusear ali as panelas dela. Aquele calor, ela, vamos falar que ela trabalha o dia inteiro naquele local. Então, ela não está exposta ao sol diretamente. Mas aquele calor ali vai favorecer também o surgimento das manchinhas. Então, por isso que é a idade mais calor. Então, esse calor pode ser a exposição ao sol. Quem estende muita roupa em horários de picos, né? Do sol muito forte. E mais a ação da idade. Essas manchinhas incomodam mesmo, né? Mas pra tudo tem solução. Lá na clínica, você faz essa parte também? Fazemos, fazemos. Dá pra gente fazer tanto com alguns peelings pontuais. A gente chama peeling pontual daí. Ou o eletrocautério jato de plasma também tem indicação pra elas. E quando a mão começa a ficar flácida com a idade, tem como também dar uma ajeitadinha nela? Tem, dá pra gente fazer micro agulhamento. Dá pra gente fazer uma radiofrequência. Tem bastante coisas, viu? Hoje, na área da estética, tem solução pra tudo. É envelhecer saudável. Envelhecer saudável. Marcas, assim, a nossa expressão. Nós vamos ter uma linha ou outra. Sim, isso é inevitável. Nós precisamos até, vamos falar assim, que são os anos de experiências, né? Porém, dá pra gente viver assim, bem, de uma forma bem mais confortável. Não, mas é a verdade. E nós estamos aí tratando hoje da pele, né? Ela que trabalha na área da estética. Limpeza de pele. Muitas pessoas têm vontade de fazer e têm o medo de fazer limpeza de pele, porque diz que dói muito. Mas você sabia que tem toda uma preparação que você não sofre tanto assim? Sim, eu falo isso porque eu fiz muitas limpezas de pele com ela, né? Anos atrás. E a pele fica tão gostosa, fica limpinha. Ela tem uma mão tão leve. Gente, eu falo isso. Eu sempre falava pra ela. Nossa, dá vontade de ficar ali pra ela ficar cuidando de você. Ela relaxa você. Ela tem os dedos, ô, mãozinha abençoada. Muito leve. Ela te deixa assim, sabe? Bem relaxadinha mesmo. Agora, a limpeza de pele, eu vejo que tem muitos adolescentes, 13, 14, 15 anos, que têm muitas espinhas. E aquelas espinhas que os adolescentes têm pavor. Não gosto nem de chegar perto de uma menina porque tem aquelas espinhas que estão bem inflamadas, que chamam a atenção, né? Mas com que idade nós devemos começar a fazer a limpeza de pele? Será que tem a idade certa? E daí? Então, a idade começou a surgir. Os primeiros cravos, aqueles pontinhos mais escuros, as primeiras inflamações. Então, tem adolescentes que com 10, 11, 12 anos já têm uma predisposição. E outros acabam sendo com 14, 15. Então, o que os pais têm que estar observando? Os primeiros sinais de processo inflamatório, de espinha amarelinha, nariz, moranguinho, né? Porque isso incomoda os adolescentes. Eu observo quando eles chegam até a mim, a primeira... Eles falam assim... Primeira conversa? Primeira conversa, assim... Meu nariz vai ficar limpinho? Porque isso incomoda eles, né? Então, assim... Vamos falar... Não tem como estabelecer uma idade fixa. Porém, os primeiros sinais da formação desse adolescente do corpo que está relacionado com o fator hormonal... Então, os pais têm que ficar atentos. Porque essas espinhas que iniciam, muitas vezes, é só uma fase. Então, faz a limpeza de pele. A gente vai instruir eles como eles vão cuidar em casa. Porém, muitas vezes, o processo inflamatório exige também o uso de medicamentos. Então, a gente já orienta também a procurar um dermatologista para ver qual a medicação que tem que ser tomada junto. Porque daí ele não cuida. O que vai acontecer? Ele vai lá na frente do espelho. Ele espreme uma, espreme duas. As cicatrizes vão formando. Porque a unha é um problema. A unha é um problema. A unha não vai estar limpa. Igual, a gente executa o procedimento todo paramentado. Com luvas, tudo certinho. A sepsia, uso muito de álcool, enfim. Então, o ambiente, ele está sem bactérias. Então, eu estou com a minha mão suja. Eu estou levando mais micro-organismos para a minha pele. Então, só vai aumentar ao invés de ajudar. E que pode virar uma ferida bem feia, uma espinha, né? Então, tem que ficar atento. Como eu sou os sinais de inflamação, bastante cravinhos, tem que levar para fazer limpeza de pele. E se a gente observa que a inflamação é um pouco maior, porque são estabelecidos por graus, né? A inflamação. Um, dois, três, quatro. Então, dependendo ali na hora, eu já oriento os pais. Procura um dermatologista. Vai precisar também de uso de medicação. Quanto mais cedo, melhor. Porque tem pessoas que tem pele seca, tem pele mista, tem a pele oleosa. Diz que a pele oleosa, não sei se é verdade, diz que é uma pele que custa mais envelhecer. Porque ela está sempre bem gordurosa, vamos falar assim, né? E é uma pele que dá mais espinha, não é? Sim, sim. Ela, na verdade, em relação ao envelhecimento, é justamente isso. Porque ela tem um teor maior. Uma proteção. De oleosidade. Porém, isso não é um benefício. Por quê? Eu tenho que controlar esse excesso de oleosidade, porque é muito. Então, daí eu não consigo também fazer uma boa absorção de um creme, um exemplo. Então, por isso que eu preciso fazer minha limpeza de pele, retirada desse sebo. Então, eu tenho clientes que têm uma oleosidade maior. A cada 40 dias, em média, elas estão lá fazendo a limpeza. Então, a limpeza fica mais fácil. Não dói, porque realmente hoje os emolientes que nós usamos, todo o processo de preparação, é super tranquilo mesmo. Ótimo. Agora, o peeling. O peeling se faz no verão ou se faz no inverno? Inverno. No inverno. No inverno. Por quê? Por quê? No inverno, nós temos a temperatura, é menor, né? Então, é o frio. Porém, o vento também é algo que a gente tem que estar bem antenada quando eu estou fazendo um peeling na minha pele. Porque a minha pele vai ficar o quê? Sensível, descamativa. Nos primeiros dias, pode ficar vermelha, levemente ruborizada. Então, o frio, ele é melhor por isso, porque a temperatura é mais agradável. Se eu faço um processo inflamatório com peeling no verão, a transpiração, o suor, isso arde a minha pele. Então, e eu faço também, pode acontecer de manchar. Então, por isso que os tratamentos estéticos voltados com os peelings é o ideal agora no inverno. Cuidado de aproveitar, porque o sol não é tão forte, né? Isso, isso mesmo. Agora, quem tem melasma, pode fazer um peeling? Pode, porém, tem que ser um peeling bem suave. Ah, é? Então, assim, hoje já está comprovado que a pele com melasma, quanto menos processo inflamatório ela receber, quanto menos agressão, é melhor para um bom controle. Porque o melasma, nós não temos ainda a cura dele. Até o melasma não é só a mancha aqui na minha superfície. Eu tenho vários fatores por trás dessa mancha. O emocional é um dos primeiros, além de sol, hormônio. Então, quanto mais inflamação essa pele com melasma receber, ele pode dar o que a gente chama de efeito rebote. Ao invés de melhorar, pode complicar e o escurecimento. Então, hoje nós temos substâncias que a gente consegue fazer um afinamento de pele, porém, a gente usa muito o que nós chamamos de despigmentantes. São substâncias que vão ajudar no controle da produção da melanina. É uma cadeia enorme, se a gente for pegar para estudar o melasma. Nossa, quantas novidades. É, ele tem bastante novidades. Melasma, eu brinco, é igual quem tem pressão alta, Tamires. O hipertenso, ele tem que tomar o medicamento de pressão todos os dias, mesmo ele estando com a pressãozinha dele... Normal. Normal. O melasma é a mesma coisa. Então, eu tenho que usar um protetor solar, eu tenho que fazer uso dos meus despigmentantes e antioxidantes. Então, existe toda uma preparação de cuidados em casa para você manter o clareamento da pele. Eu não vou dizer para você que eu vou resolver o melasma, porque nós não conseguimos. Porém, hoje a gente consegue dar uma boa aparência para a pele com melasma, desde que em casa continue todos os dias. Agora, essas manchas do melasma, por exemplo, será que é por motivos de gravidez, alguma coisa assim? Tem o hereditário? Alguns casos tem sim o fator genético, tá? Mas o principal é na gravidez devido o fator hormonal, uso de anticoncepcional, pessoas que passaram por muito tempo de depressão, pessoas que trabalham igual as costureiras, ambiente com muitas luzes florescentes baixo, trabalhar o dia todo na frente de um computador sem proteção. Então, e o exemplo, no COVID, eu mesma tive pacientes que a gente estava indo super bem, mas a família delas, infelizmente, pegaram COVID, o melasma florou de uma forma que daí comprova ainda mais o que a gente estuda, que o emocional está ligado diretamente. É mesmo. Nossa, olha só. Então, sempre é bom prestar bem atenção, né? Bom, vamos lá com as minhas anotações. Nós estávamos falando anteriormente a respeito do creme do dia, o hidratante para o dia, o hidratante para a noite. À noite, nós devemos usar um hidratante. O bom sempre é você tomar o seu banho à noite, né? Você banhou, você já passa o creme corporal, você vai passar no seu rosto também o seu hidratante, que o creme daqui não pode ser para o corpo, né? Cada um tem... Isso, cada área tem que ser... Exatamente, cada área tem seu hidratante. Eu passo um hidratante mais leve para dormir ou não tem nada a ver? Tamires, hoje as bases cosméticas, elas mudaram muito, tá? Então, hoje nós não temos mais aqueles cremes com... A gente chama toque pegajoso. Que você passa um produto e fica um taque na pele. Não. Então, hoje as bases cosméticas, você aplica o seu produto, ele mesmo se torna leve na pele. Então, porque não é o que... Não fica oleoso. Não fica oleoso. O que importa para nós é um sensorial agradável e componentes, uma quantidade boa de ativos dentro daquele creme. Então, ele pode ser um creme, ele pode ser um fluido que vai te deixar com essa leveza, essa sedosidade sem ficar com aquela coisa pegajosa. Ah, porque é noite, eu tenho que pesar mais, um exemplo. Ou é porque é noite, tem que deixar mais leve. Não. A base cosmética mudou. A indústria cosmética, hoje, ela trabalha em cima de sensorial. Quanto mais agradável o toque, estimula as pessoas a usarem mais. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, eu pensei, nossa, não dá para comprar cremes, porque está um absurdo de cada, né? Mas tem muitos cremes que você manda manipular e que não é esse absurdo. Sim, sim. Não é verdade, Patrícia? Dá para ter bons cremes, bons cremes, bons shampoos, mandando manipular também. Mandando manipular, sim. Hoje, a manipulação, eu sempre trabalhei com a manipulação, montando as fórmulas para as minhas clientes usarem. Qual o diferencial de um produto manipulado? Você agrega quantidade de itens dentro de uma única embalagem com concentrações maiores. Então, o preço que você vai pagar vai ser mais barato do que um produto comercial. E sem contar um exemplo, a base, o toque dele, hoje, a manipulação, ela está muito preparada para oferecer para a gente um bom cosmético. Porque uma linha cosmética, se você pegar, você vai olhar o quê? O princípio ativo dele. Um exemplo. Vamos falar o básico. Aço e alurônico, né? Que todo mundo... Famosíssimo. Famosíssimo. Mas se você pegar a fundo um aço e alurônico, tem diversos segredos atrás de um aço e alurônico. A farmácia de manipulação, hoje, ela também tem vários. Baixa molécula, alta molécula, melhor permeação. Então, eu também consigo fazer um creme na farmácia de manipulação com aço e alurônico. Vitamina C. Ai, meu creme tem vitamina C. Quantos por cento? Ela oxidou? Ela não oxidou? Então, na farmácia de manipulação, eu consigo também, hoje, ter uma boa estabilidade da minha vitamina C. se eu for comprar uma marca, né? Não que as marcas não sejam realmente aquilo que elas estão pedindo no preço. Mas, igual você falou, dá pra gente se cuidar através de algo que seja mais fácil e rentável também pra nós, pra gente adquirir uma ou duas unidades ou comprar mais coisas pra gente. Com certeza. E porque tem... Como nós falamos anteriormente, tem peles e peles, né? Porque tem pessoas que ela tem alergia a cremes, né? A essências, a cheiros. A essências, a cheiro. Então, às vezes, você não pode passar o creme, mas às vezes tem um tônico, alguma coisa que você pode passar também, né? Tem. Hoje, a loção tônica, ela não é mais uma simples água, né? Então, assim, daí no caso, as loções tônicas hoje é um produto que ele... A cosmética também veio pra entregar o quê? Uma hidratação e, ao mesmo tempo, já tratar alguma coisa nessa pele. Então, não é simplesmente uma aguinha de limpeza que vai equilibrar o pH da minha pele. Então, existem loções tônicas justamente pra peles sensíveis, loções tônicas que controlam a oleosidade, que devolvem uma hidratação. Tem bastante coisa legal. Agora, vamos falar um pouquinho da clínica que você trabalha. Você trabalha lá há anos, né? São oito anos que eu estou lá. Quantos profissionais tem na clínica hoje? Hoje, a Vilma, né? A Vilma. Um abraço, Vilma. Que Deus abençoe grandemente. A Vilma é uma pessoa maravilhosa. Seu José? Seu José, a Vilma. Seu José, um abraço pro senhor. Que Deus te abençoe. É uma pessoa maravilhosa também. Aí, nós temos lá... Agora, nós temos manicure, né? Ah, tem. Tem, que é a Elaine. Nossa, tá virando uma novidade manicure em algum lugar. É. Então, a Elaine também é uma excelente profissional. Tem lugares que tem, mas tem muitos lugares que não tem mais manicure. Não, a Elaine tá lá embaixo também com a gente. Lá embaixo, você sabe que é um sobrado, né? Porque é um sobrado. E também, nós temos... E tem a Ana também. A Ana, ela é maçoterapeuta. Então, essa é a nossa equipe lá da de Corpus. Gente, vale a pena vocês... É... Fazer uma consulta lá com elas. Elas são maravilhosas. É... Tudo muito gostoso. Tudo muito leve. Você sai leve de lá. Porque eu fazia massagem, né? Quando eu frequentava de Corpus. E também minhas limpezas de pele. Seu José cortava meu cabelo. É... Eu não sei se ele tá cortando ainda. Diminuiu. 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 Seu José Carlos agora vai ser técnico de enfermagem. É... Bom... Era o sonho dele. E um grande estudioso. Né? Sim. Ele é um exemplo de pessoa. É um exemplo de pessoa. Era o primeiro da classe. Vamos falar assim. É. Mas isso é muito bom. Eu vou te deixar bem à vontade, Patrícia. Pra você deixar um recado aí. Tanto para os seus clientes. Pra quem não conhece a clínica. Fique à vontade. Então tá. Agradeço, né? O convite. Como a Tamir mencionou. Nós nos reencontramos novamente, né? Então assim. Hoje eu quero deixar essa mensagem. Que a estética. Ela não é mais um luxo. E sim um cuidado. Que se você se organizar. Colocar no seu planejamento. É algo que te traz tão bem. Você tirar aquele momento seu. Ou seja, pra um tratamento facial. Uma limpeza de pele. Uma massagem. Fazer a sua unha. Principalmente pra nós mulheres. Então isso é algo assim. Gratificante. Que todas as minhas clientes que eu atendo. Elas saem dali revigoradas. Então vamos fazer um autocuidado. Vem em casa mesmo. Vamos usar os nossos produtos. Muitas vezes você tem o seu produto. E tá ali parado. Então vamos colocar tudo em prática. Pra que a gente possa também. Essa nossa autoestima. Estar cada vez. Né? Mais elevada. Né, Tamir? Exatamente. Ela falou tudo. Vamos cuidar. Não é porque você está. Como é que dizem. É. Esquentando a barriga no fogão. Esfriando no tanque. Uma coisa assim. Que você não tem que se cuidar. Tem que se cuidar. A minha mãe tem 82 anos. Ela é um exemplo de vida. A minha mãe é bastante vaidosa. Ela se cuida muito. Ela amanhece na academia. Pra começo de conversa. Ela cuida muito da pele dela. Né? Eu. A gente leva os cremes lá pra ela. Mas olha. As partes que a minha mãe sempre. Eu sempre vi. Que é o rosto. Pra dormir. Gente. Ela passa o creme tudo. Né? Bonitinho. Cotovelo. Porque ela disse que é uma parte muito áspera. Joelho. E o calcanhar. O pé todo. Ela vai dormir assim. Toda cheia de cremezinho. É uma vaidade só. Eu admiro muito. Eu sempre falo. Olha. Eu quero merecer. O homem e a mãe. Com os cuidados. Né? Ela pode estar lá. Enrugadinha. Mas. Ela se cuida bastante. E uma memória incrível. Isso. Isso ajuda muito. Ajuda. Ajuda. Deixa até a pessoa mais bonita. Né? Vamos se cuidar então. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente. Que eu te agradeço. Beijos e abraços pras crianças. Para o Júnior. É beijo minha, meus amores. Abraço lá pro Júnior também. Que nunca mais upi. Mas. Tudo de bom pra vocês. Ele continua na farmácia. Continua na farmácia. Qual que é a farmácia do Júnior? Forte Popular. Isso, gente. Então. Procura a farmácia também. E a clínica de corpos. Vamos falar o endereço da... 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 De corpos. Tá na rua Inajá. 3531. Próximo ali a Previdencial. Previdência Social. Exatamente. Há muitos anos está ali. Bem fácil de encontrar. Gente, eu vou para o comercial. Transcrição e Legendas Pedro Negri